Olá a todos, estamos de volta com o curso de ressonância magnética GE e esse é o capítulo de número 27, bobina de crânio como o capítulo ou como o nome diz, vamos estudar, vamos ver a bobina de crânio que é a bobina original da GE é a bobina que é mandada junto com o equipamento porque a neurovascular cuquinho que nós explicamos aí alguns capítulos atrás e a neurovascular grandona são opcionais, o serviço compra a parte a bobina red coil que vem com o equipamento geralmente quem usa essa bobina são os engenheiros da GE toda vez que eles fazem preventiva ou corretiva depois eles tem que fazer uma calibração e eles usam essa bobina porque essa bobina, eu imagino que essa bobina ela tem uma característica de ser transeptora eu imagino que é por isso que eles gostam de usar essa bobina ou que eles precisam usar essa bobina para fazer as calibrações o que é uma bobina transeptora? é uma bobina que emite a radiofrequência e recebe esse sinal de volta para transmitir ao sistema nós temos um capítulo chamado infográfico o infográfico da imagem nesse curso que mostra todo o fluxo, pelo menos mostra uma boa parte do fluxo de formação de imagens espero sinceramente que vocês curtam, que vocês gostem desse capítulo porque é um capítulo que está muito bem feito, muito bem elaborado então é muito provavelmente por isso, por ser transeptora que os engenheiros usam é uma bobina bem simples de se usar vamos dar uma olhada já já nela mas antes de a gente começar de fato esse capítulo eu gostaria de pedir para você aquele like no Facebook ou no Youtube e gostaria que você avisasse o pessoal é que você conhece de radiologia que o curso de ressonância magnética da GE já está à venda no site e o link de compra, o link para você chegar lá e comprar está na descrição desse vídeo muito bem, então continuando aí o nosso capítulo onde nós iremos falar de bobina de crânio vamos mostrar já então a imagem da bobina de crânio uma bela imagem, uma boa fotografia nós temos aqui essa parte da bobina essa aqui vai ficar voltada para o guentri nós temos os cabos saindo aqui e se unem em um único conector eu vejo aqui que é o conector A essa parte aqui, essa parte de cima aqui da bobina ela é retirada você deita o paciente e depois você coloca a bobina isso aqui é um espelhinho que se move nesse trilho porque o olho pode estar dentro em diferentes posições e isso aqui é um encaixe na mesa lá isso aqui é uma mola, aqui dentro tem uma mola que você empurra essa parte aqui da bobina assim você chega lá, solta, ele encaixa direitinho para que a bobina fique presa essa parte de embaixo da bobina não é somente um suporte ela é um suporte e bobina então ela emite e recebe sinal como diz aqui, ela é para 1.5 Tesla ok nós temos um outro ângulo a cabeça do paciente fica aqui dentro é uma bela almofada almofada grossa, o paciente fica bem à vontade é uma bobina ampla tem como característica ser bem ampla ela é bem vazada aqui então ela não é claustrofóbica não acho que essa bobina é claustrofóbica ela é bem vazada aqui só tem umas colunas tem esse contorno, esse arco aqui mas tem várias colunas tem o trilho aqui tem um belo espelho um espelho grande até tá bom aqui um zoom no espelho e nós temos agora a imagem da configuração dela conectada aqui a gente vê só a head esse é o nome dela opção a gente só tem head mesmo é só isso é só dar a seita e usar a bobina tá bom ela não faz eu sei que tem gente que faz quando quebra bobina de pé e tornozelo dá para fazer pé e tornozelo aqui nela mas ela tem um sinal meio fraquinho ela tem um sinal meio 4 canais eu acho então tem que dar mais nex tem que dar mais qualidade no seu protocolo para que você tenha um resultado legal usando essa bobina mesmo para crânio os crânios a gente costuma fazer em 20 a 30 minutos na bobina neurovascular nessa bobina você só vai conseguir chegar na mesma qualidade com 40, 45 minutos entendeu então você precisa de mais tempo para que a máquina fique fazendo mais qualidade você atinja aí uma 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 qualidade semelhante tá bom nós temos agora eu vou mostrar aqui um vídeo deixa eu posicionar o vídeo aqui primeiro senhor editor fica calmo vai dar tudo certo tá bom então eu vou mostrar agora nesse momento pode mostrar aí eu vou posicionar a bobina os cabos vão ficar voltados para a extremidade da mesa essa extremidade da mesa ela vai conectar com o gantre o gantre fica ali onde está essa parede e aí eu puxo a molinha aqui eu puxo para encaixar certinho fica bem encaixado poucos serviços usam essa bobina só um serviço que não tenha a neurovascular a coquinho ou quando a coquinho quebra aí sim você usa essa essa bobina mas se você tiver a neurovascular grandona o pessoal ainda assim usa a neurovascular grandona que é melhor do que usar essa para a gente chegar numa qualidade você tem que apertar aqui para soltar a parte de cima então como eu estava falando para a gente chegar numa qualidade legal você precisa de muito tempo de aquisição de imagens porque essa bobina ela tem um sinal fraquinho tá bom então você encosta o colchão aqui para poder deitar a sua paciente aqui ela está sem o espelhinho não sei se eu coloquei o espelho vamos ver o vídeo aí eu estou mostrando aí a conexão né isso não é apenas um encaixe sem a conexão de sinal o sinal passa por aí para ir para o cabo para ir para o sistema produzir imagem tome sempre cuidado com o cabelo do paciente para não enroscar aqui não olha como mostra aqui ó tá vendo isso os cabelos mais longos também tem perigo de encostar no trilho da máquina da mesa né a mesa lá ela escorre lá para dentro por um trilho importante tomar cuidado para o cabelo não entrar lá dentro não puxar o cabelo não acontecer acidente tá bom tem que ser meio paranóico nessas coisas para a gente não pode a gente vai fazer um exame de ressonância magnética e a gente não pode prejudicar o paciente entendeu a gente tem que ajudar o paciente o exame é para isso é para ajudar na qualidade de vida do paciente agora se ele vai lá você machuca ele poxa é sumamente desagradável eu graças a Deus muitos anos trabalho com isso nunca machuquei o paciente única coisa que eu fiz foi arrancar um acesso uma vez estava trabalhando rápido batia a mão arranquei o acesso venoso mas o paciente tinha acesso difícil mas ela me perdoou porque ela viu que eu fiquei realmente chateado ela falou não fica tranquilo eu sei e foi a primeira vez que estava acontecendo isso então a gente tem que atender o paciente e a gente tem que tomar cuidado porque aí eu já coloquei a bobina preenchi o espaço a bobina é muito ampla como eu estava falando a bobina é muito ampla eu coloquei várias almofadas do lado direito e esquerdo o paciente fica assim mesmo com essa cara de múmia não tem o que fazer tá bom vou ver se eu lembro de colocar o espelhinho mãos separadas de preferência um apoio aqui nas pernas porque aí o paciente não vai cansar o joelho eu coloco o espelhinho o espelhinho ocorre nesse trilho aqui ó pra que a gente consiga então configurar direitinho que pena acho que eu não voltei o paciente lá tô mostrando aí por onde ele escorre aqui se você força um pouquinho faz clic e já encaixa no lugar aí que legal tem sim eu me subestimando olha lá o olho do paciente então ele fica olhando pro lado de fora dá medo não fica batendo o olhar no no teto do gêntra que dá uma uma assustada tem gente que se incomoda bastante tá bom então é isso essa é a bobina de crânio a bobina é uma bobina quatro canais que tem um sinal fraquinho mas ela é bem ampla dá pra fazer vários tipos de exames aí nela desde que você capricha no nex que você capricha aí no seu você tem que ajustar o protocolo porque as outras bobinas como a bobina de tornozeiro o o próprio protocolo de crânio já é produzido para ser feito na coquinha que é uma bobina que tem um sinal extraordinário de oito canais espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido tudo de bom a todos e vamos ao próximo capítulo até mais o e o o o o o o o Obrigado.